E aí galera, beleza? Bem-vindos ao canal Nave, muito bem gente, estamos de volta com mais um vídeo de duelo Shaolin aqui para vocês. Este é o décimo primeiro, vamos continuar nossas aventuras dentro do dojo, né? Se vocês me entendem, né? Hoje então a gente vai para o esôfago do dojo, está ficando cada vez mais nojento, mas tanto faz. Muito bem, eu vou testar este Shengon Wu aqui, o Shard of Lightning, vou mostrar para vocês como é que este Shengon Wu age, o que ele faz. E levar o pão de Tabigong para o duelo Shaolin, vamos levar este aqui, beleza? Hoje até hoje já devem estar pensando que tipo de duelo Shaolin a gente vai ter para levar essa luva aqui, não é? Mas muito bem, vai ter óbvio de Torname aí, aquela Kimi Kumi levando este Shengon Wu de esfera aí que vai atrasar as coisas. Vambora! Vambora que a gente tem que curar a doença aí desse dojo aí, que Shaze Yang está por trás disso aí, né? A gente tem que fazer alguma coisa em relação a isso, né? Então, muito bem, vamos pegar fácil e começar aqui. Eu não sei o que esse cara está comendo, mas a gente tem pedaço de telha aqui, tem outra coisa lá. O que você está comendo, cara? Fala sério! E esses bichinhos aqui? Que ativam, como vocês estão vendo? Peraí, 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 sai fora aí, minha filha. Toma, toma, toma. Eu estava batendo no bicho, não precisava ter feito isso não, tá, minha filha. Ainda bem que eu estava longe. E, toma isso aí, eu quero um pouco de xe aqui. Aí, já usou? Ah, não acredito nisso, minha filha. Você não usou essa esfera, não. E aí, esses caras ainda conseguem atacar com essa esfera ainda. Então, muito bem. Olha o que que esse negócio faz. Deixa tudo lento, deixa o inimigo todo lento. Não é o Xengon, o grande coisa, mas dá para... Deixa eu sair daqui, deixa eu sair daqui. Oh, filha de uma égua. Toma isso aí. Vou colocar o meu pulo de Tebigong aqui. Sai fora vocês, hein? Vocês são chatas da beça. Põe o Tebigong, toma. Toma isso aí também. Isso foi por ter batido em mim. Agora vocês vão ficar... Ah, tá, né, homem? Tá, né? Saquei, saquei. Só para variar, eu errei o Clay ali. Só estava esperando eu apertar isso aí para pegar o negócio, né? Safado. E aí, o Chase Young aparece. Eu tenho certeza. É, né? Como é que eu vou encontrar, né? Então, o que o Chase Young está planejando aqui? Ele está planejando matar o Dojo para a gente não conseguir localizar o Xengon, né? Porque o Dojo é o responsável para localizar o Xengon. Por isso que ele está fazendo o que está fazendo aqui. Mas para que tanto trabalho, meu filho? Não seria mais fácil ter só dado mata-leão nele, não? Isso seria muito mais simples. Dava um mata-leão no cara que você resolveu essa parada rápido. Eu acabei de perder o Yo-Yo, não é? Por causa de vocês. Tá. Se eu pegar aquilo ali, eu posso usar... dois Xengon-U ao invés de um. Não, peraí. Isso! Fui, fui. Quase perdi aqui, mas fui. Como o Dojo explicou, é aquele negócio lá vermelho que vocês acabaram de ver. permite vocês usarem dois Xengon-U de uma vez, creio eu. Acho que foi isso que eu entendi. Então, muito bem. Vamos lá aqui, que esses caras estão começando a ficar mais chato que o normal. Isso! Exatamente isso que eu queria. Opa! Ainda peguei o verde. Isso também é bom. Ele usou o dedo de ovo. Rala daqui. Rala daqui. Então, deixa que sai fora, homem. Ô, seu bicho chato. Rala daqui antes que dê ruim. Então, beleza. Conseguimos coisas interessantes aqui. Então, muito bem. Vamos ver agora se eu acertei. o que esse negócio vermelho faz mesmo. Vamos ver se eu vou conseguir usar dois Xengon-U ao invés de um só. Muito bem. Hora de usar esse negócio aqui. E agora todos vocês vão ficar lentos toda a vida. Já não vou poder usar a Obda de Torname porque ele me fez um favor de... Eita, até caiu o meu negócio aqui, hein? Toma! Eu, hein? Eu chato. Nem pude testar minha teoria agora por causa desses palermas. Enchando o saco esse homem com essa droga de Obda de Torname. E aí, eu, hein? E vai pra lá! Toma! 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 E toma! Eu tô confuso, não é? Tô confuso. Maravilha, hein? Maravilha. A Dorothy chegou um U. Ah, Clay, seu miserável. Está fazendo delay aqui, hein? Tome isso aqui. Mais isso aqui. Por ter feito isso, tá? E mais isso aqui também. Errei ainda. É, quer brigar? Então vamos brigar aqui. Vamos brigar aqui, então. Vamos brigar aqui, então. Você quer brigar? Vamos brigar. Vamos brigar, meu filho. Opa! Dá isso aqui. Agora vamos testar isso aqui, né? Primeiro, isso aqui. Agora vocês vão ficar lentos. E agora isso aqui. É isso mesmo. Dá pra usar dois Shengoku de uma vez. E aí, lá, já. É, que sorte a nossa. É o último pedaço do pergaminho agora. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que isso ia acontecer. Temos uma nocauteada ali. Outro que está perto. Outro que foi. É realmente uma pena. Não derrotar esse bicho ainda, hein? O mais simples. Vocês não conseguem derrotar. Calma aí. Toma. Hora de vocês ficarem lentos. Vamos pegar esse negócio de descer. Eu, hein? Esse demorado pra acabar com esse bicho, hein? Ei, todo mundo. Segundo a essas espalhadas de forma de descer na minha taila. Nós temos o Shengon Wu, justo para o piquem. Beleza. Vamos pegar esse Shengon Wu aí. Esse Shengon Wu permite você se transformar em alguém pra poder usar os Shengon Wus da outra pessoa. Não vejo nenhuma vantagem nisso, pra falar a verdade. Então, acho que eu nem vou usar esse Shengon Wu aí. Então, muito bem. Esse Shengon Wu aqui é que nem aquele que a gente fez de coleta. A gente vai ter que coletar coisas aqui de novo. Só que agora, ao invés daquele... Só ao invés de que aquele... Negocinho padrão amarelo, vão ter de outras cores. Vão ter de ouro, de prata e de bronze. E de ouro valem mais pontos do que de prata e de bronze do que o padrão. Beleza. Tá dizendo aí a ordem dos que valem mais e menos pontos. É claro. Ouro, prata e bronze é a ordem. Beleza. Do maior pro menor do que vale mais, porque vale menos pontos. Basicamente isso. Beleza. É pra isso que a gente vai usar a gula, a luva desse saco aqui. E lá, Iá. Orbita de Torname. Isso aqui, hein. Se eu deixar o homem chegar perto de mim, vai ser ruim. Mas se eu usar... Esse Shengon Wu aqui no tempo correto, vai dar... Vai dar bom. E tudo que eu tenho que fazer... É ficar bem aqui... E... Já foi pro brejo minha estratégia. Já foi pro brejo porque eu perdi a minha vantagem. Então deixa eu usar isso aqui antes que eu não tenha outra chance. Aí eu não preciso ficar pulando pra ir nessas coisas. Já é igual as coisas vêm... Os itens vêm até mim, ó. Só ficar aqui. Vamos lá de novo. Aí os itens vêm até mim, ó. Ah, vamos mover um pouquinho, senão pode ser ruim. Mas já tô bem na frente, já. E já, é questão de tempo. Já acabou? Mas que isso? Foi muito fácil, cara. Mas fala sério, hein. Estrategia correta. Estrategia certinha, hein. Que eu fiz aqui pra vocês. E óbvio, eu já tenho todo esse chegou-o aí. Ai, ai, ai. Vamos ver quantos pontos aqui eu consegui fazer agora. Agora sim, consegui quase tudo que era pra conseguir aqui, né. Muito bom. 5.625 para 6.000. Vai demorar um pouquinho ainda até eu conseguir a última faixa. Mas a gente vai chegar lá. Muito bem, gente. É isso aí. Nos vemos nos próximos vídeos. E até breve. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Obrigado.